Comecei a buscar a solução para os meus problemas, entender por que alguns homens não conseguem se desenvolver e sempre são rejeitados pelas mulheres, enquanto elas estão solteiras e reclamando que não conseguem encontrar homens. O problema é que a maioria dos homens não entende que elas não querem simplesmente alguém do sexo masculino, e sim um homem com determinados valores, ou seja, um homem alfa. Eu passei grande parte da minha vida pesquisando, observando e praticando, descobrir quais são essas qualidades alfas que fazem com que as mulheres se sintam altamente atraídas. Então, você tem que prestar atenção nessa aula até o final, que eu vou explicar que essa aula está muito importante. Bom, então vamos lá. Quanto mais você se preocupar em seduzir mulheres, menor será o seu poder de atração. Como assim, Cauê? A primeira atitude de um homem alfa é aprender a ser feliz sozinho. Nas minhas consultorias, muitos clientes ficam frustrados por pensar que já no início eu vou ensinar como seduzir mulheres. Na verdade, essa é a terceira etapa mais importante. O homem que depende de mulher para se sentir forte e poderoso, ele está encrencado, pois ele sempre vai buscar por validação e não vai conseguir demonstrar indiferença. As mulheres são peritas em identificar traços de personalidades, que por mais que você se esforce, jamais conseguirá disfarçar a importância que as mulheres possuem na sua vida e o quanto você depende delas. Isso vai diminuir consideravelmente o seu poder de atração. O grande segredo de um alfa, para que ele consiga seduzir naturalmente, ou seja, praticamente sem a necessidade de usar técnicas prontas, é que todo o seu poder vem de dentro. Ele está sempre motivado e cheio de energia, o que atrai naturalmente as mulheres, sem que seja preciso fazer esforço. As mulheres são atraídas por energia e poder, da mesma forma que uma mariposa é atraída pela luz. Isso faz parte da biologia delas e aqueles que entendem esse formidável segredo, acabam alcançando o sucesso com as mulheres. Pensamentos criam realidade. Você é a soma do que você está pensando. Comece a pensar que é um homem alfa e principalmente que possui os valores que as mulheres desejam. Ou seja, que é aquilo que procuram. Incorpore algumas características e o seu sucesso com as mulheres será inevitável. Eu quero fazer com você agora o mesmo trato que eu faço com os meus clientes de consultoria ou aqueles que adquirem os meus treinamentos. A partir de agora você esquecerá a palavra rejeição. Isso porque as palavras são extremamente poderosas e relevantes para a formação da sua personalidade. Rejeição soa como algo extremamente negativo e faz você se sentir rejeitado todas as vezes que aborda uma mulher e não conseguir resultado positivo. Sua mente então usará recursos para impedi-lo de conversar com as mulheres na tentativa de protegê-lo da frustração. A rejeição não existe, pois a mulher não conhece você, principalmente se ainda não domina a comunicação. Nesse caso, você não conseguiu demonstrar para ela os seus valores. Logo, ela não rejeitou você. Ela apenas não se sentiu atraída devido à forma como vocês interagiram. Ou seja, você chegou para abordar ela, mas você não conseguiu demonstrar tudo o que você queria. Então, ela não rejeitou você. Ela rejeitou aquele cara que não conseguiu demonstrar. Então, tenha esse pensamento. A partir de agora, você substituirá a palavra rejeição por feedback. Essa é uma palavra originada do idioma inglês também, que significa dar um retorno a alguém. Ou seja, quando você faz um bom trabalho e recebe um elogio, na verdade, está recebendo um feedback positivo. Por outro lado, quando uma pessoa diz a você que você fez o que não está correto, recebeu um feedback negativo. Quando você aborda uma mulher e não consegue a atenção dela, você está recebendo um feedback negativo dela. Ou seja, ela está dizendo de uma maneira automática que você não está interagindo corretamente. Nesse caso, ela não revelará o que está incorreto. Então, caberá a você pensar no que fez de errado e corrigir para melhorar a próxima vez. A maioria dos alfas foram grandes fracassados antes. E o ponto-chave para o crescimento, até se tornar irresistível para as mulheres, é pensar no que está errado e melhorar. Lembre-se que o erro está na sua interação e postura, e não em você. Se existem homens seduzindo mulheres melhor do que você, é porque sabem algo que você ainda não aprendeu. Não adianta você praticar fazendo errado. O máximo que você vai conseguir é muita frustração depois de receber centenas de feedbacks negativos e não ter a mínima ideia de onde estão seus erros. Para saber o que você está fazendo de errado, precisa ter uma boa base teórica, que é o que eu ensino. Quando eu comecei, gastei todo o meu salário do mês na compra de livros e cursos e ainda estourei o limite do meu cartão de crédito. Na época eu ganhava muito pouco, mas eu não me importava com isso, pois eu estava disposto a mudar e tinha certeza que todo aquele dinheiro investido valeria a pena no futuro. Essa atitude foi a mais importante da minha vida, foi a melhor atitude que eu fiz até hoje. Seduzir uma mulher sem conhecer sedução é como fazer uma prova de faculdade sem saber a matéria, ou participar de um teste de direção sem conhecer os comandos básicos do carro. A prática é fundamental, mas sem uma boa base de conhecimento teórico, os resultados são mais difíceis e demorados. Aprenda o máximo sobre psicologia feminina, PNL, linguagem corporal. Quanto mais você aprender, mais saberá o que é certo e o que é errado. Nesse caso, seu progresso será extremamente rápido. Pense nisso também. O pior defeito do homem é a covardia. Então vamos lá. Não importa se você é completamente desajeitado com as mulheres e está com autoestima baixa, tudo será passageiro desde que você tenha coragem. Tudo vai passar se você é tímido, se você tem vergonha, se você não sabe o que falar. Tudo vai passar se você for corajoso. Agora não adianta você saber tudo e ser covarde, que não vai adiantar nada. O homem sem coragem é destinado ao fracasso. Certa vez em uma balada eu fiquei interessado em uma loira sensacional que estava com o incrível vestido vermelho. Eu sabia o que tinha que fazer, pois eu havia estudado por semanas. Porém eu não tinha coragem de chegar nela. Me deu um frio na barriga de pensar que ela poderia me dar um fora desconcertante ou de que todas as pessoas estivessem olhando. Esse é o maior bloqueio da maioria dos homens. Naquele momento uma frase veio na minha cabeça e até hoje eu ensino para todos que têm medo de abordar uma mulher incrivelmente linda. Posso ser péssimo com as mulheres, mas nunca serei covarde. Lembrando dessa frase, eu me aproximei dela e fiz um elogio sincero. Eu disse a ela apenas isso. Você está incrível nesse vestido vermelho. Ela então respondeu que nem havia se arrumado direito e não estava se sentindo bonita. Depois disso eu consegui emplacar uma conversa e percebi que não é tão difícil conversar com uma mulher bonita. Você deve estar imaginando como pode ser tão fácil, mas a realidade é que realmente não é difícil seduzir mulheres atraentes. Os homens é que complicam as coisas. E olha que nessa época eu ainda não tinha muita experiência. Eu ainda estava estudando muito sobre sedução. As mulheres lindas estão por aí em todos os lugares, esperando simplesmente homens com coragem e que sabem dizer as coisas certas para despertar nelas as emoções que desejam. E você vai ser esse tipo de homem, porque você está nesse treinamento. 99% dos homens aí fora não estão buscando conhecimento, eles não estão buscando curso online e você vai se destacar. Você vai ser melhor que eles com as mulheres, porque você procurou conhecimento. Então vamos continuar aqui nessa aula que está bem legal, que durante uma parte da minha vida eu sempre me preocupava em culpar algo pelos meus insucessos. Eu achava que o mundo era injusto comigo, que as mulheres não prestavam e etc. Depois que eu comecei a estudar, eu descobri que a grande parte deles eram como eu. E o pior, pensavam exatamente da mesma maneira que eu estava pensando. Foi aí que eu percebi que não era questão de sorte, e sim de merecimento. Isso porque a lei do universo presenteia aqueles que estão tentando mudar. O problema é que muitas vezes a gente pensa que está fazendo de tudo, mas esse esforço na maioria das vezes é pouco errado. Você diz que já fez tudo para seduzir mulheres, mas nunca está disposto a comprar um livro e ler do início ao fim várias vezes. Aborda mulheres, mas não se esforça para fazer o certo. A sorte pode ajudar sim, algumas pessoas não trabalham ganhando a loteria e ficam milionárias. Mas é importante saber que esse é um número extremamente pequeno e milhões vão chegar ao fim de suas vidas sem nunca ter ganhado, mesmo após jogarem milhares de vezes. É a mesma coisa na sedução de mulheres. A maioria dos homens passam a vida inteira tentando de qualquer maneira aprender sedução e chegaram ao fim da vida sozinhos ou casados com uma mulher que nem consideram atraente ou interessante, pensando em como sua vida seria diferente, se esforçando um pouco mais para fazer as coisas da maneira que deveriam ser feitas. Ame a si mesmo e inevitavelmente será amado por todos. Não importa o quanto a situação esteja desfavorável, somente você pode mudar as coisas. E para isso você precisa confiar em si mesmo, precisa se considerar merecedor de uma mulher atraente, merecedor de um bom emprego e merecedor de ter uma vida feliz. Homens alfas de sucesso não permite que as pessoas ou situações negativas coloquem em dúvida o seu potencial. Todas as pessoas possuem dentro de si as ferramentas necessárias para a mudança, outra tática importante para conversar com uma mulher é inserir informações na mente dela de maneira subliminar. Quando eu digo que a água é subliminar, significa estar abaixo da percepção da pessoa, ou seja, é uma forma de inserir uma informação na mente de alguém sem passar pelo raciocínio lógico. Grandes marcas utilizam essas mensagens subliminar o tempo todo para vender. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que tenha um trabalho interessante e bem remunerado. Se você disser para uma mulher, olha, o meu trabalho é espetacular e ganha muito bem, o raciocínio lógico dela vai assimilar a informação como uma estratégia para impressionar ela. Por outro lado, se você falar para ela, não vamos falar do meu trabalho, pois eu não quero que você pense que eu estou querendo impressioná-la, porque tem um trabalho interessante e ganha muito bem. Olha a diferença. Na segunda frase, de uma maneira subliminar, você comunicou que ganha bem. Tem um trabalho legal e ainda não é o tipo de pessoa que gosta de impressionar as mulheres com um bom emprego. Entendeu como funciona? Regra número 8. Saber o que as mulheres desejam em um homem. Saber o que as mulheres querem é bem diferente de ser agradável demais. É nesse ponto que muitos homens erram feio. Sedutores e inexperientes, eles pensam que sabem o que as mulheres querem e começam a agradá-las com presentes ou favores. O problema desses homens é que eles aprendem coisas sobre as mulheres em revistas, na internet, ou através de conselhos, muitas vezes das próprias mulheres. A verdade é que nem mesmo elas sabem profundamente o que elas querem. Eu já vi vídeos na internet dos caras saírem na rua e perguntam o que você procura no homem. Qual a coisa que você mais gosta no homem. As mulheres olham e falam, ah, um homem educado, amoroso, confiante, sincero, carinhoso. Elas não sabem o que elas querem. Você pergunta para elas, elas vão falar sempre as mesmas coisas, mas na verdade elas estão com homens que nem são o que elas descreveram. Então, as mulheres, nem elas próprias, elas sabem o que realmente elas querem. É aí que entra a parte psicológica, é aí que você tem que entrar com a sedução subliminar. Ou seja, o homem alfa, ele conhece mais das mulheres do que elas mesmas e conseguem isso através de experiência lidando com as mulheres que falam sobre o comportamento delas. E é isso que eu ensino no curso Homem de Respeito, que está no link abaixo desse vídeo. É isso que eu ensino para os meus alunos que tomaram a atitude de entrar para o curso. Porque eles querem mudar de vida. E eu estou ajudando cada um deles. Cada um que está lá no curso Homem de Respeito, está gostando muito das aulas, estão me agradecendo demais. E você vai fazer parte do curso agora. Você vai clicar no primeiro link da descrição, vai assistir ao vídeo até o final, vai fazer parte do meu treinamento Homem de Respeito. Clique no primeiro link da descrição aí para fazer parte desse incrível curso que vai mudar a sua vida com as mulheres. Eu estou aqui disposto a ajudar você. Eu estou disposto a pegar na sua mão e te transformar num homem que as mulheres querem. Por quê? Porque muitos homens estão perdidos. 99% dos homens estão aí fora, não sabem o que fazer. Eles tentam chegar nas mulheres, eles tomam fora e colocam a culpa nelas. Falam, ah, essa mulher é metida, ela não me quer. Mas ela está procurando um homem, ela está querendo um homem. Ela reclama que não tem homem no mundo. Então, não é culpa dela, é culpa sua que não está sabendo o que fazer da maneira correta. Mas eu garanto, se você fizer o treinamento, você vai conseguir mulheres interessantes. Você vai conseguir mudar a sua vida com as mulheres. E eu vou te dar a garantia. Porque no curso tem 30 dias de garantia. Se não funcionar para você, se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro. É simples, é uma prova do tanto que eu confio no meu material e eu sei que vai ajudar você. Então, espero você lá dentro do curso. Clique no primeiro link aí da descrição e eu espero você lá. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.